E aí pessoal, tudo bom com vocês aí? Mais um vídeo no canal aí, se inscreva aí, deixe o like aí Batalha no canal aí pessoal, o pessoal tá vendo esse gado aqui pra vacinar aqui ó, naquele curral da frente ali ó Vacinar aí, hoje, aí eu vou trazer pra vocês vacinando o gado aí, que é aqui ó, vacina aqui da vacina De 10 mal né, e a de raiva, aí vamos tá vacinando aqui hoje nesse curral aí ó, estão vendo aqui na frente aí ó Aqui assim ó, é isso aí, lá no curral eu mostro pra vocês pessoal, até o vídeo pessoal Não sei se você não faz isso aí Não sei se você não faz isso aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí Pega o ferro aí, mano. Pega o ferro aí, mano. Pega o ferro aí. 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 . . . . . . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí, pessoal. Vocês verem aí, ó. Esse cara já foi tudo vacinado. Não tá dando pra fumar porque eu tô tirando a vacina aqui. A vacina aqui não tem como. Não tem ninguém pra fumar. Aí só tô... O espaço que tá dando pra eu fumar. Isso aí, ó. Deixa eu botar... Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí. Quer botar a correla? Meio frio. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, mano. Peraí, mano.